Um homem parou o trânsito na avenida Getúlio Vargas, em Juiz de Fora, ontem, à noite. Tudo isso porque ele teria entrado na frente de pelo menos três veículos e se jogado no chão. Ainda de acordo com moradores, o rapaz se recusava a sair do local. Ainda de acordo com testemunhas, a cena teria acontecido depois de uma briga do homem com a namorada. A polícia militar informou que não foi chamada para atender a ocorrência. Ô moço, você brigou com a namorada? Uma outra namorada para você.